Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos série de Winnes Red. Winnes Red foi professor em Oxford e lá pelos anos 1350 propôs um exercício muito interessante. É um objeto que se move em linha reta, ele está avançando em sua trajetória e o percurso todo ele percorre, digamos, em um segundo. Vou adotar essa unidade de medida, aqui eu tenho um intervalo de tempo de um segundo. Na primeira metade, a velocidade do objeto é 1, digamos que metros por segundo. Com isso, a distância percorrida aqui é velocidade vezes tempo, 1 vezes 1,5, meio metro. Agora, ele avança por 1 quarto de segundo com velocidade de 2 metros por segundo. Com isso, a distância percorrida nesse tempo é velocidade vezes tempo, 2 vezes 1 quarto. Agora, aqui, por 1 oitavo de segundo, ele tem velocidade de 3 metros por segundo. A distância percorrida aqui é velocidade vezes tempo, 3 vezes 1 oitavo e segue no intervalo de tempo de 1,16 avos, ele mantém uma velocidade de 4 metros por segundo. Ou seja, a distância percorrida é 4 vezes 1 sobre 16, e por aí vai. A pergunta é qual a distância total percorrida por esse objeto. O próprio Guinness Reddy apresentou uma solução, mas se diz que ela foi muito confusa. Uma solução simples e genial surgiu com Oresme, que era um bispo francês e conselheiro do seu rei Carlos V. Oresme foi o maior matemático dos anos 1300. Ele resolveu esse problema assim. Aqui no primeiro intervalo de tempo, é meio segundo com velocidade 1. A distância percorrida é a área desse retângulo. Esse é um meio aqui. Naquele tempo de 1 quarto, em que a velocidade é 2, a distância percorrida é a área desse retângulo, 2 quartos. E por aí vai, aqui é 1 oitavo por 3, 3 oitavos. De tal maneira que, essa distância total percorrida é a área desses infinitos retângulos que aparecem aqui. Essa base aqui é o intervalo de tempo de 1 segundo. Então, agora, o problema de encontrar o valor dessa soma é equivalente a encontrar a área dessa figura aqui, formada por esses infinitos retângulos. E Oresme percebeu como encontrar essa área. Ele fez o seguinte, fatiou a figura dessa maneira aqui. O processo é infinito, ele continua lá para cima. E agora, as áreas serão somadas assim, ó. Primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois aquela que tem ali em cima, e por aí vai. Vou começar calculando essa área aqui de baixo. A base para esse retângulo mede 1. E a altura é 1. Então, aqui, na verdade, tem até 1 quadrado. Essa área é base vezes altura, que dá 1. Então, aqui, a área é 1. Vou calcular a área desse aqui. Bom, a altura também é 1, porque toda essa altura é 2, mas essa daqui é 1. Então, ficou 2 menos 1. Essa altura é 1. E essa base aqui é 1 meio. Porque tudo isso aqui, ó, é 1. Só que tem que descontar esse meio aqui. Então, eu tenho um retângulo de base meio e altura 1. Ele tem uma área, um meio. A área desse retângulo aqui. Bom, a altura também é 1. E a base dele é todo esse 1, só que menos 1 meio e menos 1 quarto. Ele tem uma base que mede 1 quarto. Porque de todo esse 1 aqui, tem que desconsiderar esse 1 meio, tem que desconsiderar esse 1 quarto. Sobrou 1 quarto. Então, aqui, eu tenho uma distância 3, que é 1 quarto. E por aí vai. Ou seja, a distância D ficou 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 dezesseis, e por aí vai. Então, existe uma outra maneira de se calcular essa soma aqui. E, ao invés de pensar assim, dá para pensar assim. É o mesmo resultado, porque essas duas somas representam essa mesma área aqui. E aqui, eu sei somar. Eu caí em uma progressão geométrica. Existe a fórmula da soma dos infinitos termos de um APG. É o primeiro termo, 1 menos a razão. Essa fórmula vale quando o módulo da razão é menor do que 1. E é o que acontece aqui. A razão é 1 meio. Para avançar de um termo para outro, eu estou multiplicando por 1 meio. De tal maneira que eu posso aplicar a fórmula. Então, a soma dos infinitos termos, aqui no exemplo, é a distância total percorrida. Então, vai ficar... Essa distância é... Primeiro termo, 1. Tem esse outro 1, que é da fórmula. E a razão é 1 meio. Então, ficou 1 sobre 1 menos 1 meio, é 1 meio. Divisão de frações. Eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. 2 metros é a distância total percorrida por esse objeto. Aqui eu apresentei a solução do Oresme. E agora eu vou dar outra solução. Que é assim. 1 meio, 2 quartos, 3 oitavos. Em cima vai aumentando de 1 em 1. E embaixo são potências de 2. Deixa eu reescrever isso daí. Agora, uma segunda solução. 1 meio, mais 2 quartos, mais 3 oitavos, mais 4, 16. E por aí vai. Eu vou reescrever assim, como sendo... 1 meio, mais 1, mais 1 quarto, mais 1, mais 2 oitavos, mais 1, mais 3, 16 avos. E por aí vai. Vou separar como 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1, 16. E por aí vai. Aqui, nesse vermelho, eu peguei esses. Mas ainda tem os outros. Ainda tem 1 quarto, mais 2 oitavos, mais 3, 16. E por aí vai. São esses daqui. Esse, 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 esse. E por aí vai. Vou chamar isso aqui de D, que é aquela nossa distância procurada. Então, D é isso daqui. Passando a limpo. D é igual a 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1, 16. Aqui eu tenho uma PG. Esse resultado vermelho aqui, eu vou calcular agora. É uma PG. De primeiro termo, 1 meio, razão, 1 meio também. Então, eu posso aplicar a fórmula da soma da PG. Primeiro termo, 1 menos a razão, que fica 1 meio sobre 1 meio. Esse vermelho aí dá 1. E aqui, eu vou enxergar o seguinte, eu vou colocar 1 meio em evidência. Aqui tem 1 quarto. Vou colocar aqui 1 meio, porque 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Aqui tem 2 oitavos. Eu vou escrever aqui 2 quartos, porque 2 quartos vezes 1 meio dá esse 2 oitavos. Aqui tem 3, 16. Eu vou escrever aqui 3 oitavos, porque 3 oitavos vezes 1 meio dá esse 3 sobre 16. E por aí vai. E o que é que apareceu aqui? 1 meio mais 1 quarto, mais 3 oitavos, mais 4, 16, é justamente o D. Isso aqui é aquela distância que está sendo procurada. Então, passando a limpo, ficou, vou escrever mais aqui para baixo, tem esse D, ele é igual a 1 mais meio D. Então, eu fui capaz de partir lá da minha distância D, que eu quero descobrir, e cheguei nessa relação. O D é 1 mais meio D. Ou seja, subtraio meio D dos dois lados. D menos meio D é meio D. Se meio D é 1, é porque o D é 2. Eu multipliquei tudo por 2. Então, eu encontrei aí, de outra maneira, bem diferente do que aquela do Oresme, a distância percorrida. Essa aqui foi feita manipulando a soma. Então, duas soluções para o problema. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.